Livro de Apocalipse capítulo 19 versículo 9 porque daqui a pouco nós vamos ter a santa ceia do senhor a mesa está aqui acharam livro de Apocalipse capítulo 19 versículo 9 está escrito assim e disse-me escreve bem-aventurados aqueles que são chamados a ceia das bodas do cordeiro e preste atenção nesse versículo João está lá na glória recebendo revelações e também esta ordem para anotar o ditado escrever escrever esta que é a verdadeira palavra de Deus escute bem-aventurados aqueles que são chamados a ceia das bodas do cordeiro e disse-me estas são as verdadeiras palavras de Deus essa é uma das sete bem-aventuranças do livro de Apocalipse e eu acredito que a mais importante porque ser bem-aventurado significa e você sabe disso ser mais do que feliz felizardo mais do que felizes aqueles que são chamados a ceia das bodas do cordeiro ou seja a revelação que João recebeu e esta é a verdadeira palavra de Deus vai ter uma ceia lá na glória e bem-aventurados aqueles que são chamados para esta ceia e essa celebração que um dia vai acontecer eu quero estar lá quero que você também esteja lá quero que você se prepare para estar lá ela diz e diz assim ó vamos ler a partir do versículo 6 e eu vi como que a voz de uma grande multidão e como que a voz de muitas águas e como que a voz de grandes trovões que dizia aleluia pois já o Senhor Deus todo poderoso reina ele vai reinar regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória porque vindas são as bodas do cordeiro tem que se alegrar porque vindas são as bodas do cordeiro e já a sua esposa se aprontou e quando aqui fala esposa do cordeiro é evidente que a linguagem é figurativa porque o cordeiro é Jesus Cristo não é? e a noiva é a igreja e o versículo seguinte que fala dessa festa anupcial diz assim e foi lhe dado isto é para a noiva que se vestisse de linho fino puro e resplandecente porque o linho fino são as justiças dos santos então eu faço parte da noiva você faz parte da noiva todos nós fazemos parte da noiva e a noiva vai ser vestida por nós nós somos a noiva e qual vai ser a nossa vestidura? a justiça daqueles que foram comprados, lavados, remidos e santificados pelo sangue de Jesus linho fino, não é? puro, resplandecente são as justiças dos salvos atenção do que a palavra está dizendo que são bem-aventurados os que são chamados mas somente estarão naquela festa anupcial como noiva como adorno da noiva como vestimenta da noiva aqueles que têm além da salvação além de terem atendido o convite uma retidão particular atenção e quando eu leio isto aqui e sei que vai acontecer e eu já estou reservando o meu lugar para essa festa de casamento porque eu também faço parte da noiva e eu não posso perder isso por nada eu fui chamado um dia e agora estou me mantendo no caminho tentando, lutando contra mim mesmo para manter obras de retidão para que eu seja este ninho fino puro e resplandecente eu tenho que perseverar até o fim e você também mas aí este acontecimento futuro que está cada dia mais próximo ele foi de uma certa maneira profetizado por Jesus há dois mil anos atrás quando ele estava aqui então o que eu estou lendo aqui para você em Apocalipse é futuro e o que eu vou ler agora para você foi dito por Jesus Cristo há dois mil anos quando ele estava aqui na terra e eu quero que você vá comigo no Evangelho de Mateus capítulo 22 e nós vamos ler a partir do versículo 2 quando Jesus conta a parábola das bodas do seu filho do casamento do seu filho Jesus contando isso então ele diz assim acompanha a leitura o reino dos céus é semelhante a um certo rei atenção certo rei não é um rei qualquer já está definindo o rei é o rei dos reis aquele que vai reinar um dia absolutamente que celebrou as bodas de seu filho e aí Jesus começa a contar essa palavra eu tenho certeza que você já conhece e ele retrata a situação do passado anterior ao novo testamento quando Deus então convida para esta festa e utiliza os profetas do antigo testamento até chegar em João Batista e depois o próprio senhor Jesus vem e faz o convite contando essa parábola e dizendo o que vai acontecer essa parábola é profética é sobre esse casamento futuro do cordeiro com a sua noiva então Jesus conta que ele enviou seus servos aqui e olha o que diz o versículo 3 enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas e estes não quiseram vir quem são esses primeiros convidados? aqueles que já estavam acostumados a frequentar o palácio do grande rei os convidados nobres então chame-os de sempre mas para que é para que é é para o meu filho não mas não queremos ir aqui se refere ao povo judeu os primeiros a receber o privilégio dessa comunhão com o grande rei participando de todas as festas bíblicas mas para a maior festa eles disseram não por isso que o evangelho de João diz veio para os seus mas os seus não o receberam eles não quiseram foram os primeiros a serem convidados e não quiseram versículo 4 depois enviou outros servos dizendo dizei aos convidados insista insista com eles eis que tenho o meu jantar preparado os meus bois e cevados já mortos e tudo pronto vinde as bodas aqui Jesus de uma linguagem figurada está dizendo os outros servos foram enviados quem foram os outros servos os apóstolos de Jesus Cristo os doze tirando Judas Iscariotes evidentemente colocando no lugar dele o apóstolo Paulo os novos servos foram insistir a ceia o jantar já está pronto tudo preparado nós insistimos para que vocês venham para essas bodas tudo está pronto porém eles não fazendo o caso ou seja desprezaram não é e tem aqueles que desprezam mesmo são convidados e menosprezam o convite foram um para o seu campo e outro para o seu negócio deram mais valor para os acontecimentos atuais os negócios atuais as preocupações de trabalho negócios do que para esse convite sublime que estava sendo insistido pelos servos de Deus mas tem aqueles que além de menosprezarem além de rejeitarem o convite além de não fazerem em caso tem aqueles que odeiam quando são convidados reparem nisso há pessoas aí fora no mundo e sempre existirão essas pessoas que quando você vai falar de Jesus do cordeiro e das bodas do cordeiro eles te odeiam eles rangem os dentes eles falam mal de você eles te perseguem eles te prejudicam e é isso que Jesus está falando aqui ó no versículo 6 agora e os outros apoderando-se dos servos os ultrajaram quer dizer humilharam e mataram foram matando mataram Pedro crucificado de cabeça para baixo mataram o Tiago que era o irmão de João o Herodes mandou cortar a cabeça dele né eles foram apedrejados foram insultados foram humilhados foram perseguidos jogados aos leões porque muitos não se contentam em apenas desprezar o convite ou ficarem indiferentes ao convite eles odeiam quem faz o convite eles tem ódio de quem fala do cordeiro de quem fala de Jesus quem fala desse acontecimento futuro Jesus está consciente de tudo isso aqui nessa parábola ele vai explicando e o rei tendo notícias disso encolherizou-se e enviando seus exércitos destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade Jesus quando contou essa parábola Jerusalém estava de pé mas como eles rejeitaram Jesus e perseguiram os salvos e mataram então Deus enviou seus exércitos Deus usa os ímpios isso está no antigo testamento também em várias ocasiões quando a nação de Israel se desviava do Senhor os inimigos entravam e matavam roubavam e saqueavam exigia-se conversão verdadeira e Deus usava até os ímpios para exercer a sua justiça e aqui sobre Jerusalém Deus enviou sim os seus exércitos o general Tito do exército romano e também Vespasiano eles cercam Jerusalém o cerco dura muito tempo muita gente morre de inanição de fome de doenças de pragas e por fim o exército romano derruba as muralhas intransponíveis de Jerusalém e incendeiam até o templo destroem a cidade isso aconteceu e Jesus contou antes de acontecer atenção é uma parábola profética veja que ela está avançando no tempo então o rei disse aos servos as bodas na verdade estão preparadas mas os convidados não eram dignos atenção os convidados não eram dignos aí o rei dá a seguinte ordem para os servos e depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrar diz e os servos saindo pelos caminhos ajuntaram todos quanto encontraram tanto maus como bons e a festa no picial ficou cheia de convidados atenção eu sou servo de Deus você é serva de Deus você também é servo de Deus nós temos que convidar por ordem do grande rei a todos aqueles que nós encontrarmos não é apenas marcar uma hora específica para evangelizar encontrou a pessoa no caminho é isso que ele está dizendo fala da festa para ela fala do cordeiro para ela evangeliza essa pessoa fala do que vai acontecer e está próximo evangeliza ela pode desprezar ela pode ficar indiferente ela pode ranger os dentes para você mas você tem que insistir com ela o rei mandou te convidar para essa grande festa é para convidar todos que você encontrar é por isso que eu pedi até aqui na sede nacional e pedi também na sede estaduais e em todas as igrejas para especialmente hoje prepararem sete livrinhos desse que depois nós vamos entregar no Brasil e em Portugal para todo mundo ao mesmo tempo eu só estou avisando porque você vai encontrar com alguém você vai encontrar alguém no caminho e você vai dar este livrinho para quem não é salvo atenção você não vai dar isso de lembrancinha para quem já é salvo você vai encontrar a pessoa no caminho e vai dizer eu estava na paz e vida e eu ganhei este livro e você veio na minha mente o rei mandou te convidar e entrega o convite aqui está o convite daqui a pouco todos nós vamos receber estes livros e você vai ganhar sete almas e vai convidar sete pessoas e esses sete convidados sejam quem for você vai encontrar um dia nas nuvens dos céus Jesus vai olhar para você e vai dizer ó o teu convidado veio teu convidado está aqui tua convidada está aqui obrigado obrigado por ter obedecido a minha ordem Jesus vai dizer o grande rei vai dizer isso continuando aliás deixe-me citar aqui Lucas quando Lucas conta essa mesma parábola ele dá um detalhe bem interessante vai lá comigo no capítulo 14 do evangelho de Lucas no versículo 22 olha aqui o que ele acrescenta de informação nessa parábola e disse o servo ao senhor feito está como mandaste e ainda há lugar veja a festa se encheu de convidados mas Lucas está dizendo que um servo olhando bem viu que ainda tinha lugar ele avisa o rei ó feito está como mandaste nós fizemos mas ainda tem lugar aí Lucas registra que o grande rei falou assim dando ordem sair pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar para que a minha casa se encha mandou forçar quem ele buscou olha o versículo 23 no meio na parte B diz assim sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos pessoas que antes não podiam ir para uma festa quem é que convida pobre para uma festa chique de casamento quando a gente entrega um convite para uma festa bem legal num buffet sofisticado caríssimo vai um convite bonito para um convidado ilustre e até pede-se a confirmação alguns colocam em francês reserve si vous plait né reserva por favor confirma a tua presença mas quem que dá um convite desse para um pobre vai dar um convite desse para um cego o cego não consegue ler nem o que está escrito vai ler em francês cegos mancos quem é que quer numa festa chique de casamento um cara mal vestido manquejando hein manquejando manquejando quem é que quer convidar para uma festa de casamento uma pessoa que pegou na rua um aleijado ó porque sai pelas ruas sai pelos bairros tragam aqui os cegos mancos recicados aleijados olha só olha pra mim você está me vendo aqui sobre os meus pés não é modéstia a parte é um coroa bonitão ainda mas você não me viu na rua aonde o servo do senhor me encontrou sabe como eu estava eu estava manquejando eu não conseguia andar direito eu era um aleijado eu era um cego no mundo espiritual eu não via nada eu era um pobre miserável mas eu recebi o convite e ele me restaurou me transformou por isso que ele manda buscar as pessoas mais estropiadas porque ele vai restaurar voltando pra Mateus não é então a festa se encheu tanto de maus como bons te me dizer uma coisa essa festa que Jesus está contando a parábola e as botas do corteiro que eu li pra você em Apocalipse capítulo 19 elas a festa vai acontecer com os convidados depois do arrebatamento da igreja atenção eu na igreja eu sou servo do Senhor eu tenho que chamar todo mundo você também tem que chamar todo mundo eu tenho que chamar tanto os maus como os bons eu tenho que chamar a todos e não cabe a mim nem a você ficar julgando quem é bom e quem é mal o nosso trabalho os servos de Deus simplesmente vão buscar os convidados para que a casa do Senhor se encha eu não tenho condição de fazer um crivo na vida de cada pessoa e nem você eu posso me enganar no meu julgamento eu posso achar que uma pessoa é boa mas no fundo ela é má e eu posso achar no meu julgamento humano e falho que a pessoa é má e no fundo ela é boa então não compete a mim a você tecer qualquer valor de juízo nada veja a nossa obrigação é encher a casa do pai trazer todo mundo para a festa convidar todo mundo para que se encha e se encheu tanto de maus como bons e a festa nupcial ficou cheia de convidados ficou cheia de convidados aqui amados eu começo a pensar que até quem é um falso salvo foi arrebatado eu começo a pensar isso sabe por quê porque as vezes tem uma pessoa que está na igreja e pode ser até um líder um obreiro pode ser uma pessoa que tem um cargo importante na igreja pode ser até que essa pessoa essa pessoa não seja exatamente o que a gente acha dela a gente acha que ela é muito boa mas nós não temos condição de avaliar isso porque a pessoa está na igreja a pessoa está cooperando está trabalhando está fazendo a obra está orando está até pregando está trazendo convidados não é? nós não temos condição de analisar profundamente esta pessoa mas olha só a parábola de Jesus está dizendo que a festa no oficial ficou cheia de convidados tanto maus como bons aí está todo mundo lá na festa está todo mundo lá na festa aí vem o rei aí vem o rei o que está realmente dando a festa ele vai fazer a festa no oficial do seu filho na igreja ele vai unir os dois mas só o grande rei só o Deus todo poderoso pode olhar para mim e ver quem eu realmente sou só o Deus todo poderoso pode olhar para você e ver quem realmente você é porque o filho do grande rei ele é bonzinho ele é misericordioso ele é bondoso ele é perdoador ele é tolerante sabe ele é puro amor ele é puro amor mas Deus não Deus é justiça o grande rei ele é muito severo e ele vai aparecer na festa no oficial o grande rei o pai do príncipe que vai se casar com a noiva ele vai aparecer na festa ele aparece na festa e aí Jesus conta nessa parábola eu vou ler agora o versículo 11 e o rei entrando para ver os convidados atenção não o filho do rei porque a núpcia é do filho do rei quem aparece agora na festa é o pai do noivo é o rei e o rei entrando para ver os convidados hum agora lascou tudo agora lascou e o rei entrando para ver os convidados viu ali um homem que não estava trajado com veste no oficial ele não estava trajado com a veste no oficial em apocalipse eu li para você qual é a veste no oficial volta lá volta lá versículo 8 apocalipse 19 e foi lhe dado que se vestisse de linho fino puro e resplandecente porque o linho fino são as justiças dos santos o rei entra para ver os convidados e vê ali um que não está vestido com essa veste atenção ele foi com as vestes próprias quando você recebe um convite de casamento ou um convite para uma festa no convite está lá dizendo traje esporte chique né qual outro traje que às vezes de gala né social pode estar escrito isso no convite aí você recebe um convite para uma festa de casamento aqui nesse mundo e lá está escrito assim traje social mulheres com vestido longo né aí aí você fala não mas eu vou nessa festa de casamento sou amigo do noivo o noivo é meu amigo meu amigão o noivo é meu amigo eu vou nessa festa vestido do jeito que eu quero o noivo é meu amigo eu vou do meu jeito eu não me dou bem com essa roupa social não não gosto aliás nunca usei nunca dei bola para essa roupa social eu vou de chinela havaiana bermuda e camiseta regata e para mostrar que eu não sou nenhum pobre miserável ainda vou colocar uns cordões de ouro aqui assim em volta do pescoço uns anelzão e o meu Rolex no braço e vou lá eu sou amigo do noivo e entra na festa vai vestuar ou não vai ele não quis obedecer a disciplina do convite o convite exigia um traje mas ele resolveu ir com a sua própria veste do que que a palavra está falando do que o senhor Jesus está falando que há pessoas que já foram chamadas foram convidadas mas não estão trajando a veste que deveriam trajar estão se vestindo a sua própria maneira a pessoa sabe que tal comportamento não é recomendável mas ela diz eu não estou nem aí eu vou do jeito que eu quero eu vou e faço o que eu quero as igrejas estão fazendo isso hoje como é que você quer frequentar nossa igreja venha como quiser eu não estou falando de roupa indumentária não estou falando de usos e costumes não eu estou falando que todo mundo se sente amigo do noivo e vai para a igreja de qualquer jeito está fumando está adulterando está mentindo está trapaceando está enganando está fazendo coisas erradas mas está na igreja eu fiquei muito escandalizado e ainda continuo escandalizado com artistas que se converteram e falavam que eram evangélicas mas estavam posando nua para revistas ou fazendo filme pornô ou apresentando na televisão um programa extremamente malicioso que só falava de sexo e a pessoa diz não é só meu trabalho eu sou evangélica ou seja a pessoa quer usar a veste que ela acha que tem que usar e tem igreja que diz não você pode fazer o que você quiser não tem problema e a pessoa pensa que pode levar uma vida cristã dessa maneira e que vai chegar assim na festa de núpcias do cordeiro de Deus Jesus até vai deixar porque como eu te falei ele é bonzinho demais ele é muito legal ele é muito tolerante ele é muito amigo ele é demais ele é puro amor mas o pai dele o pai dele vai aparecer no meio da festa para ver os convidados o amigo como é que você entrou aqui não tendo veste nupcial eu estou lendo eu estou lendo o versículo 12 como é que você entrou aqui não tendo veste nupcial como é que essa pessoa entrou Jesus é a porta quem entrar por mim salvar-se entrou entrou no reino mas aqui enquanto estava servindo ao senhor levava uma vida cristã coerente com a sua fé ou estava levando uma vida cristã de qualquer jeito de qualquer maneira ele dizendo ah Jesus perdoa Jesus entende Jesus é bom Jesus é amoroso eu faço as coisas erradas e depois peço perdão para ele está tudo bem veja Jesus é amoroso perdoador mas o pai é justiça e a veste dos salvos está aqui são as justiças dos salvos Deus é justo ele quer vestes de justiça para os seus servos porque é a noiva como é que ele vai permitir que a noiva coloque um trapo imundo sobre ela você acha que a tua maneira de fazer justiça ou viver a sua vida cristã do jeito que você imagina que está vivendo você acha que é correto isso você pensa que é e está levando a vida cristã desse jeito você está se vestindo espiritualmente como quer mas vai comigo ali no livro do profeta Isaías capítulo 64 eu vou ler aqui o versículo 6 mas todos nós diga todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças atenção e todas as nossas justiças como trapo da imundícia as nossas justiças são como trapos de imundícia então você quer levar a vida cristã não de acordo com a palavra do Deus Todo Poderoso mas de acordo com aquilo que você acha que tem que ser acha que pode e que está tudo bem você pode até se enganar achando que está tudo bem e até parece que está tudo bem sabe por quê? porque você recebe bênçãos você vem para a igreja você traz convidados você ora pelas pessoas você até faz a obra a sua vida realmente está muito boa e você está vivendo do seu jeito parece tudo perfeito tudo normal vem o arrebatamento você subiu mas vai ter o crivo agora do pai porque ele vai entrar na festa para ver se você está com veste de justiça ou com trapo de imundícia porque ele não vai permitir que você descendo a vestidura da noiva esteja num corpo e contamine aquele corpo a tua imundícia a tua sujeira o teu mundanismo as coisas erradas que você anda fazendo o pai não vai permitir que a noiva se vista com sujeira e nenhuma noiva quer isso se a noiva por infelicidade sujar o vestido no dia da sua festa de casamento vai ser a maior tragédia para a sua vida ela vai chorar muito ela vai chorar demais porque ela quer ir com uma roupa imaculada branca limpa um linho fino e que na parábola são as justiças dos salvos então o rei vai perguntar para um dos convidados como entrou aqui como como entrou aqui não tendo veste inupcial como só pode ter pulado pela janela só pode ter pulado o muro se uma festa é exclusiva e os seguranças veem que tem um penetra o que que eles fazem com o penetra? hã? não vão servir um banquete para o penetra? o que que eles vão fazer com o penetra? pulou o muro pulou a janela entrou numa hora em que o porteiro não estava olhando hein? ele passou né aproveitou que o porteiro olhou do lado de lá ele passou pelas costas do porteiro deu um jeito de entrar deu um jeitinho de entrar Jesus disse eu sou a porta quem entrar por mim salvar-se a e olha só ele disse assim quem não entra pela porta mas entra de outro jeito é ladrão e salteador não é coisa boa não eu não consigo olhar para qualquer pessoa para ninguém por mais que eu conheça a pessoa e saber exatamente quem ela é mas o grande rei consegue entenda isso Deus vê todas as coisas amado amada me perdoe se essa palavra está sendo dura demais para você mas a verdade é essa é que no meio da festa nupcial alguém vai ficar congelado como esse aqui ó Jesus disse no versículo 12 e ele emudeceu por que que ele emudeceu porque o noivo é meu amigo e aí Jesus beleza a hora que ele vê o pai a hora que ele vê ele já vai ficar tremendo estou vendo estou vendo o pai e ele está vindo na minha direção amigo como você entrou nesta festa exclusiva sem ter festes nupciais não vai ter palavras qual é a palavra qual é a desculpa o grande rei está vendo tudo qual vai ser o diálogo ali com Jesus você pode dialogar muito mas com o pai não tem conversa mole não não tem conversinha não tem manipulação atenção hoje os salvos e também os salvos se tornaram manipuladores da fé estão vivendo como querem fazendo o que querem e parece que está tudo bem e por enquanto está só que vai ter a grande festa lá e quando eu li essa parábola para você Jesus contou a história e tudo o que ele contou foi se cumprindo e isso aqui vai se cumprir também naquele dia muita gente vai emudecer disse então o rei aos servos isto é aos anjos amarraio de pés e mãos levai-o e lançaio nas trevas exteriores ali haverá pranto e ranger de dentes e Jesus conclui a parábola dizendo versículo 14 porque muitos são chamados mas poucos escolhidos é para chamar todo mundo chama todo mundo quem encontrar no caminho na rua no trabalho na escola no ponto de ônibus na estação de trem em qualquer lugar quem você encontrar convida manda vir manda vir para que a minha casa se encha mas ele está chamando convidados convidados mas depois ele vai escolher esses convidados muitos são chamados mas poucos escolhidos vai ser muito triste e aqui nessa parábola que Jesus contou e que está espelhada com o livro de apocalipse capítulo 19 e eu li para você desde o versículo 7 aqui olha só a parábola está deixando claro e aqui apocalipse também que isso tudo vai acontecer depois do arrebatamento lá no salão nupcial do cordeiro e depois que houver essa purificação final os salvos vão voltar com Jesus Cristo para a terra para a volta visível e atenção como eles virão vestidos vamos ler a partir do versículo 11 estou em apocalipse capítulo 19 versículo 11 e vi o céu aberto e eis um cavalo branco o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça e os seus olhos eram como chama de fogo e sobre a sua cabeça havia muitos diademas e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo e estava vestido de uma veste salpicada de sangue e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus e seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino branco e puro tem gente que não vai voltar com Jesus não até vai subir mas lá em cima vai ser jogado nas trevas exteriores porque não está vestido com as vestes noficiais quando estiver ali aquele exército celestial de salvos puro quando for feita as botas do cordeiro e a noiva a igreja vier com Cristo atenção todos descerão para esta volta visível do Senhor e vestidos de linho fino branco e puro puro e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações e ele as regerá com vara de ferro meu Deus do céu estamos vivendo numa sociedade hiper mega liberal e a gente diz não tem mais jeito os governantes não conseguem resolver eu estava passando agora vindo para cá na Maral Gurgel embaixo dela aquele monte de nóia gente drogada fumando cachimbo de craque a prefeitura chega e dá barraca dá alimentação e dá até uma ajuda quando deveria dar tratamento recolhimento para a pessoa se libertar do vício agora a pessoa está fumando maconha fumando craque no meio da rua e a prefeitura ainda dá moradia e comida continua no vício ao invés de resolver o problema e cada vez mais a iniquidade se multiplica e você tem acompanhado as notícias você sabe muito bem do que eu estou falando tudo o que é errado agora tem que ser tolerado como certo e ninguém pode falar nada daqui a pouco vão proibir a gente de falar do pecado viu daqui a pouco vão dizer nada mais é pecado está tudo liberado está tudo liberado não é mais pecado para a sociedade aí a gente que tem temor de Deus comenta assim no particular o mundo está perdido não tem mais jeito não é está tudo perdido está sim está tudo perdido está tudo perdido do jeito que os homens conduziram esse planeta está tudo perdido mas atenção o grande rei está voltando e ele vem para reger as nações com uma vara de ferro isto é vão ter que obedecer vão ter que obedecer vocês querem democracia ou sem vergonhice vocês querem liberdade ou patifaria vocês querem liberdade ou libertinagem ele vai vir com uma vara de ferro para com ela reger as nações e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso e na veste e na sua coxa tem escrito este nome rei dos reis e senhor dos senhores ele vai dar jeito por enquanto a iniquidade vai piorar a maldade vai aumentar a violência tudo isso vai aumentar mas ele virá e é só depois disso que ele vai derrotar o satanás e vai prender o diabo por mil anos aí você vai ver que delícia que é esse planeta mil anos de paz mil anos de vida mil anos de prosperidade hospitais fechados cemitérios fechados ninguém vai precisar mais ser preso não vai ter delegacia não vai ter penitenciária não vai ter gente usando drogas no meio da rua não vai ter gente exibindo pornografia em qualquer veículo de comunicação ele vai governar a terra por mil anos por isso que esta festa noficial vai acontecer após o arrebatamento dos salvos eu quero eu quero estar nessa festa e vou estar quem mais vai estar vai estar lá mas olha que tem que se preparar para estar naquela festa de maneira digna porque não basta apenas amados a gente ser convidados não podemos apenas ser convidados nós temos que estar com os nossos atos de retidão e santidade temos que praticar a justiça de Deus temos que pensar no seguinte Jesus é misericordioso é bom é amoroso perdoador é tolerante ele ama todos indistintamente ele é pura salvação ele é puro amor mas o pai o pai dele é justiça quer ver o pai dele leia o antigo testamento quer ler o pai dele quer conhecer o pai dele leia o antigo testamento leia com ele não se brinca não com ele não há tapeação nem manipulação com ele a coisa é séria e você tem que levar a sua vida cristã de maneira séria seja você um membro seja você um obreiro uma obreira seja você um líder um pastor seja você quem for você tem que andar na retidão praticar atos de justiça servir este Deus com temor e com tremor porque o grande dia nunca esteve tão perto e a qualquer momento as trombetas vão suar e o arrebatamento vai começar isso está muito perto muito mais do que você imagina agora você já sabe foi chamado foi convidado aceitou o convite mas isso não é tudo atenção eu não desprezei eu não desprezei o convite eu atendi o convite eu fui chamado e eu vim mas estou vivendo do meu jeito frequento a igreja direitinho até sou dizimista e ofertante mas é do meu jeito vou na igreja quando eu quero vivo como eu quero não dou satisfação para ninguém e quando eu erro eu oro lá Jesus me purifica está tudo certo e você continua levando a vida do seu jeito atenção você vai ter que começar a praticar atos de justiça vai ter que se vestir de linho branco puro e fino a partir de agora você tem que ser uma cópia do Senhor Jesus não é fácil não é fácil eu estou há 40 anos pregando o Evangelho só na paz e vida há 40 anos eu prego na paz e vida e eu confesso para você que eu travo uma luta diária comigo mesmo uma luta terrível comigo mesmo porque eu sei que eu tenho que praticar obras de justiça eu não posso dizer que sou salvo e praticar iniquidade eu não posso eu não posso frequentar a igreja todo mundo achar que eu sou um santo e eu sei que eu não sou e o meu Deus o Pai ele consegue ver quem eu realmente sou esse é o grande problema minha gente Jesus vai perdoar e vai salvar todo mundo foi isso que ele fez e sempre fará mas o Pai não vai permitir que entre na cidade santa aquele que continua com trapos imundos e finge que está com uma roupa fina resplandecente e pura Deus ele vai olhar e vai dizer como é que você entrou aqui você não vai ter o que dizer como é que você vai argumentar com aquele que vê todas as coisas como é que você vai argumentar com ele que é pura justiça a festa já foi anunciada o convite foi feito você vai estar lá mas você não pode ser expulso da festa que vergonha que vergonha ser expulso da festa imagine eu você me conhece você gosta de mim você acha que eu sou aí um dos maiores evangelistas do mundo você acha que eu sou um grande profeta já pensou se chega naquele dia e eu levei uma vida de hipocrisia enganei todo mundo aí o rei vem já imaginou a vergonha que eu passaria na frente de todos os convidados sendo amarrado de mãos e pés e jogado nas trevas exteriores eu não quero passar essa vergonha e tenho certeza que você também não quer passar essa vergonha então acorda igreja Jesus está voltando o arrebatamento vai começar para os salvos para aqueles que servem ao Senhor Jesus está voltando obrigado obrigado Obrigado.